Música Com o objetivo de propor um diálogo com os profissionais, estudantes e instituições, a palestra entre nós com o tema Formação e o título de Especialistas em Psicologia proporcionou um debate sobre o papel do CFP na concessão de títulos, registros e credenciamentos de instituições que certificam psicólogos e a qualidade do ensino da psicologia no Brasil. O Marco Regulatório é o Marco Regulatório das Especializações Lato Senso Brasileiras. É um dispositivo constituído pelo Conselho Nacional de Educação para tentar dar conta da questão das especializações pelo país. Nesse momento está em sua 15ª, se não me engano, versão, essa minuta, está sendo discutido junto ao Conselho Nacional de Educação e nós estamos tentando, enquanto sistema conselhos e as outras entidades envolvidas, os núcleos formadores do sistema conselhos, a BEP, estamos tentando negociar a inclusão no Marco Regulatório de dispositivos que deem conta das especializações em serviço que abarquem esse universo do trabalho e aí tentando criar algum dispositivo de especializações do trabalho. Historicamente tem três dispositivos. O primeiro deles é quando se cria uma especialidade nova, então tem um dispositivo de reconhecimento por experiência. Então o sujeito comprova que já é experiente naquela área e tal. Isso é um dispositivo que diz respeito a quando se cria uma nova especialidade, então para poder abarcar pessoas que já vêm trabalhando naquela área. O segundo dispositivo é por concurso. Então há uma prova, ele submete essa prova, comprova alguns anos de experiência e lhe é concedido, sendo aprovado na prova e comprovando a documentação, lhe é concedido o título de especialista naquela área. E o terceiro caminho é por credenciamento de instituições formadoras, que a gente chama de núcleos formadores. Esse terceiro caminho, neste momento, nós estamos com uma liminar impetrada pelo Ministério Público Federal, nos impedindo de credenciar novos cursos para concessão de títulos de especialistas. Vamos tentar audiências públicas, tentar audiências junto ao relator e junto aos coordenadores responsáveis para poder avançar nesse diálogo. No nosso entendimento, a discussão das especializações não pode ficar restrita aos concursos. Ficaria muito frágil esse tipo de certificação. Então nós temos que pensar estratégias coletivas, conjuntas, para dar conta dessa questão. Além de trocar opiniões referentes aos títulos, os profissionais deram sugestões e apontaram vários caminhos em relação à profissão, formação e direção legal. Eu acho que o debate de hoje foi muito bom, porque congregou diferentes pessoas com diferentes momentos e diferentes entidades representativas da psicologia. E só demonstra que esse é um problema importante, que nós temos que encarar de frente, que nós temos que congregar as pessoas, nós temos que trazer mais pessoas para esse debate. E temos que fazer um esclarecimento para a categoria, de uma maneira ampla, para que as pessoas possam entender exatamente quais são as intenções do Conselho Federal de Psicologia na qualificação profissional. Para falar em especialização, a gente tem que falar em uma graduação. Uma formação básica do profissional de psicologia seria feita em cinco anos, num curso de graduação. E ela tem um caráter e um perfil generalista. O que significa? Significa que dentro desses cinco anos, ele vai conhecer todos os sistemas teóricos que sustentam a profissão e exercer em partes mais superficiais, mas de uma forma mais elementar, não é superficial, a graduação, os estágios em diferentes campos de trabalho. Então, esse seria o perfil da graduação. Como nós defendemos um perfil generalista para a psicologia, exatamente porque é uma área de conhecimento, de profissionalização diversa e plural, a gente dá a condição de um aprimoramento de estudos e um aprimoramento profissional para depois da graduação. Por isso, a gente está chamando de especialidade aquele campo de formação que vem depois da graduação. A CIDADE NO BRASIL